Por trás dessas cortinas, a magia acontece. Um espetáculo inovador, o circo sendo reinventado, onde o picadeiro é uma grande pista de gelo com 300 metros quadrados. Eu espero encontrar palhaços engraçados, né? Todo circo tem que ter. É uma expectativa grande para as meninas, assim, acho que uma ideia diferente de circo. É bem diferente do convencional, né? A fama do circo tá grande. Misturando fantasia e patinação no gelo. Essa integração entre dança, teatro e números tradicionais circenses é de tirar o fôlego. Essa proposta desafiadora para os artistas circenses, claro, chamou a nossa atenção. Chegamos no Le Cirque antes do espetáculo começar para conhecer mais sobre essa ideia inédita no Brasil. Os patinadores são todos europeus, americanos, porque na América do Sul não tem cultura de patinação artística no gelo. Foram meses de planejamento para montar o espetáculo. Construir e manter a pista numa temperatura de 14 graus negativos foi outro desafio. São quatro técnicos, 24 horas trabalhando, dando assistência à máquina. Os motores são quatro geradores, fora luz de energia. São 20 toneladas de água em cima, 20 mil quilos de água em cima para fazer essa pista de gelo. E um circo desse tamanho proporciona algumas curiosidades interessantes. Tá ouvindo esse barulho aqui? É o funcionamento de quatro grandes geradores para a manutenção de toda a estrutura do circo. Inclusive, eles gastam cerca de mil litros de diesel por dia, porque não pode faltar energia justamente por causa da pista de gelo. Se é parar, faltar luz, qualquer coisa, a pista descongela rapidamente. E para fazer a pista demora de dois a três dias outra vez. A estrutura do Le Cirque, com 18 mil metros quadrados, esconde outras curiosidades. O baú da carreta se transforma num camarim improvisado. São 38 artistas de oito países diferentes. E se forçar um portunhol caprichado, a gente entende o amor deles por essa profissão. Cada dia tratamos de melhorar e de fazer um pouquinho mais para que fique mais bonito, não? Os chilenos Laura e Abraão são casados. Os dois formam a quinta geração de artistas que ganham a vida no picadeiro. E o pequeno Daston, de um ano, deve manter a tradição. Meu marido e eu, tem que estar todo o tempo olhando a ele, mas quando me toca a mim trabalhar, trocamos assim. Vai ele, depois eu. Eu fico com meu coração cheio. Para mim, isso é o mais importante. Eu, se posso ver, que as crianças e também a gente maior ficam felizes. Para mim, eu fico com o coração cheio. Esse é o meu propósito como palhaço. E para transportar toda essa estrutura de uma cidade para outra, existe um comboio com 30 veículos e trailers, como esse aqui, porque o Jorge tem casa nos Estados Unidos, tem São Paulo, mas passa grande parte do tempo da vida dentro do trailer. No motorhome. E agora, vai querer dar uma olhadinha para ver como é que é? Olha, a esposa dele chegou aqui agora, Priscila, vamos lá. Ela ficou dois dias fora e está ali arrumando tudo, porque ele disse que ele deixou uma bagunça aqui, né? Aqui a gente tem uma sala confortável, vamos mostrando aqui a sala. Porque tem uma casa normal, né? Tem banheiro, tem geladeira, tem micro-ondas, tem mesa, cama, chuveiro, cozinha, tem tudo. E bagunça. Só que tudo pequenininho. Bagunça, três vezes mais, né? Porque é tudo pequenininho. Então, qualquer coisa fora do lugar, se torna bagunça. Fila na entrada do Lecirc, pessoal acomodado nas cadeiras. Vamos curtir mais um pouco desse espetáculo. Depois de quase duas horas de espetáculo, o pessoal sai do Lecirc bem satisfeito. Nossa, eles são muito bons, muito bem preparados. É um espetáculo que eu nunca tinha visto da vida. Eu gostei muito, muito legal. Excelente, muito bom, muito organizado, muito sincronizado, excelente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí